Bora rapaziada, vou passar aqui no cofre e vou montar a melhor AR do jogo, tá? Basta pegar uma AR atacante, dessa aqui pode ser qualquer cor, tá? Mesmo se for verde, nessa combinação aqui ela já fica forte, tá? Peraí, tem alguém aqui? Tem. Calma aí. Calma aí, pai. Nossa, que pena. Caraca, essa dele... Que isso que eu tô andando depois da parede, velho? Tá, pronto, tô humilhado, beleza. Chorou, tá. Deixa eu ver aqui... Não, vou fazer a minha, vou fazer a minha... Não, se bem que eu vou usar desse cara aqui que vai dar pra reaproveitar. Ó, parada é o seguinte, velho. Vai vir e vai botar aqui. Mentira, vou pegar uma vazia pra vocês verem. Vou pegar uma do zero, uma do zero, uma do zero, vamos lá. Vou pegar ela do zero. Ó. Beleza. Mira. É, eu gosto da holográfica ou da 2X, tá? Holográfica ou 2X. Vou botar a 2X nessa partida, mas você pode usar qualquer uma das duas. Munição. É, eu gosto dessa aqui que aumenta a quantidade de balas, tá? O tambor. Certo? Acoplamento. Acoplamento. Eu gosto desse daqui, ó. O empunhadura frontal. Diminui o recuo e a mira pulando, tá? Beleza. Beleza. Isso. Só isso. Não precisa fazer. E aí ela vai dar muito tiro, vai pular pouco, vai ter 32 balas. Tem uma mira razoável pra perto e pra média distância, né? Uma mira 2X. Cara, eu acho que fica muito boa assim, velho. Faz toda a diferença você ter uma R. Mesmo que apareça aí uma outra R, pô, dourada. Cara, às vezes as modificações são mais interessantes do que uma R dourada com tudo errado, tá ligado? Andrew, Andrew, muito obrigado pelos 10 pra caridade, irmão. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. O poder do bem, Andrew. Vamos. Vamos. Beleza. Será que eu consigo chegar naquela antena? Duvido, mas vou tentar. Será que eu consigo chegar naquela antena é bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos olhar pra fora da... Ai, tem um medalhão indo lá, velho. Mas talvez dê tempo. Vamos ver. Eu tô de moto? Tem um cara de medalhão indo lá. Tem um cara de medalhão indo lá. Mas de moto eu chego rápido, hein. Vamos ver. Será que dá? Rodrigão CTBA. Muito obrigado pelos 3 meses, pai. 3 meses de sub. Tamo junto, Rodrigão. O cara já tá matando, já? O cara já tá matando. Ah, por favor. Não mate. Saber onde vai fechar ajuda bastante, velho. Ih, não tá matando, não. Os bichos tão vivos ali. Chegamos fazendo a limpa nesse bicho Já foi, já foi, já foi Beleza Vai ter gente vindo Aí, cara, nem veio Já tá morto já Só na bala da R Mal, você é de gancho e eu faço aqui E não dá pra tu não Acabou O cara de gancho não consegue fugir Do cara de De grappler, mas nunca Ele pode correr 3 meses Que o cara aqui vai pegar, velho Não tem jeito O problema é ficar na montanha agora Com o gelo no pé, né Esse é o grande problema aí Da nossa vida nesse momento Oxi Só quero o cartão, velho Pelo amor de Deus Pega o cartão Peguei o cartão Tá, agora pega o grapple O grapple Grapple Tá Agora a gente tem que ir lá em cima Ô Jesus Tá Ai, puxa Quebra, 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 quebra Ah, meu Deus Eminem Tu é burro, Eminem Eminem Tá Ok Tá com munição Tá com munição Tá com munição Tá, vambora Dá porque era bom? Se eu achasse minha moto Isso é bom Antes de sair daqui Perfeito Ó o kit Ah, meu Deus Cara O Eminem Faz tudo errado, velho Pega o kit Eminem Obrigado Oxi Uh, caraca Que pulo, hein Beleza Vamos curar Aí, tamo Full Tem um cara de medalhão por aqui, velho Tá dando rápido Olha, ali É aquilo ali, pai Ó o R Furando ele Nossa, minha moto ficou doida Entrando no boneco do gelo, de graça Tá dando medalhão aí, papi Ó, essa R dele é boa, mano Essa R atacante da Nisha Ela é boa, tá Mas como eu tô fazendo o vídeo da minha R Eu não vou trocar Essa R aqui você pode levá-la de boa, tá Essa R você pode jogar com ela Ela é muito boa Não vai te prejudicar também, não Beleza Mas vou continuar com essa daqui Certo Não é toda hora que você consegue passar no cofre Pra fazer a sua arma também, né Não é toda hora Vai ter partida que tu não vai ter Então Tu pode usar qualquer uma dessas aí Que tu achar Cara, meu irmão Tu tentou essa bala mesmo? Sai fora De grapple Com dois merdalhões, papi Ô, jogo Ô, jogo Obrigado O voando na temporada é suave Porque ninguém consegue atirar Né? Ninguém consegue atirar Todas as armas tem caimento É muito difícil o cara conseguir acertar no ar, velho O cara acaba tendo que compensar muito Aí fica difícil Mano, eu queria um veículo, cara Eu queria um veículo Um veículo Tem como evoluir a realidade da arma Acho que não, pai Mas é... Confia, cara Não é necessário, velho Você pegar... Pode pegar SRA atacante aqui verde Se você tiver com as modificações Ela já é muito boa, velho Você não precisa Tá? A arma dourada ou roxa Ela vai dar mais dano Do que uma verde Mas a verde Toda equipada certinha A consistência de bala Tu vai acertar no cara A quantidade de bala que ela tem Vai compensar esse Um ou dois a mais de dano Que ela dá Claro, se tu puder Modificar uma dourada É melhor, né? Ou uma roxa Que nem eu fiz Pô, é melhor Mas nem sempre você vai achar ela No início do jogo É importante tu fazer essa arma Logo no início Que daí do início até o fim Tu já tá com uma arma muito forte Eu acho que dá muita diferença, cara Eu acho que dá muita diferença 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 O que é isso? Vou pegar a gasolina, mas está inteira. Valeu! Meu Deus, o cara aqui! Nossa, cara, aqui dá para ter morrido antes. Mas tudo bem. Deu bom para nós do mesmo jeito. Dois, dois, dois. Estou com cinco medalhão, é? Nem sabia que eu estava com cinco medalhão. Faltou um cara só. Agora é questão de localizar, né? Aqui ali embaixo seriam bolinhas roxas? Seriam, hein? Será que seriam várias? Ou seriam só duas? Seriam seis. Seriam o poder absoluto do videogame nas suas mãos. Seis bolinhas é GG, pai. Estou vendo o cara, estou vendo o cara. E ele mata carros, velho. O problema aqui é que ele me viu também, tá ligado? Cara, eu vou arriscar, pode ser que eu morra, tá? Não dá nada. Vamos. Esqueça tudo. Nada como tirar o cara da posição dele, ele já fica doido, ele já não sabe o que está acontecendo. Ele fala, ah, mano, eu não quero mais saber. Pronto. Esqueça tudo, rapaziada. Bota o GG aí, deixa o like, comenta como é que você faz a sua AR. Qual a melhor AR para você? Para mim, a melhor AR é a que eu faço, tá? Agora, aquela AR atacante da nicha, ela é boa, tá? Aquela é boa também, beleza? Comenta aí, deixa o like. Se você for novo, se inscreve. Tamo junto e eu fui. Valeu. Tchau, tchau.